Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-jogador do Inter, que virou médico relembra a decisão de abandonar o futebol aos 24 anos. O ex-jogador do Internacional, Marquinhos, hoje atende pelo nome de Dr. Marcos Daoglio, urologista especialista em câncer do aparelho urinário e reprodutor masculino. O ex-volante participou do programa CSBT Esportes desse domingo e relembrou a decisão de trocar o futebol pela medicina. O médico jogou ao lado de craques como Tafarel, Luiz Carlos Vinc, Mauro Galvão, Tita, Rubem Paz, que tem Milton Cruz durante os anos 1980, sendo campeão gaúcho de 1984 e vice da Copa União de 1987. Defendeu também figueirense e atlético paranaense antes de se aposentar aos 24 anos. O médico conciliou a faculdade de medicina no Rio Grande do Sul com a carreira de jogador de futebol, mesmo atuando pelo Internacional, mas precisou abandonar um dos sonhos. Eu precisava mergulhar de corpo e alma para desempenhar a profissão em alto nível. Foi dificilíssimo largar o futebol, disse ele, relembrando a decisão de se aposentar aos 24 anos. Perguntado se ele se considerava melhor no campo ou na medicina, o urologista não titubeou. Doutor Marcos, é melhor, disparado, concluiu. Segundo o jornal GZH, o doutor Marcos atua como cirurgião e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e possui especialização em cirurgia robótica pela Harvard Medical School. O ex-volante é convidado para operar em vários estados do país, e tem entre seus ex-pacientes o ex-vice-presidente da República José de Alencar.